Ai ai, fala aí rapaziada, de boa? Então, no vídeo de hoje, sim, no vídeo de hoje a gente vai tá fazendo um versus entre o Nintendo 3DS e o PSP 3000, cara. O PSP 3000, no caso, que é considerado por muitos a melhor versão do PSP, a mais completa, que tem a melhor qualidade de imagem. E a gente tá pegando aqui o Nintendo 3DS Old, que, tipo assim, é o que chega mais próximo, levando em comparação ao ano que foi lançado. E um pouco do hardware também, eles são bem parecidos, eles conseguem rodar coisas assim com gráficos bem parecidos, sabe? Não rodar os mesmos jogos, mas eu tô falando mais em qualidade gráfica, em potência, eles são um pouco parecidos. Mas eles têm propostas totalmente diferentes, e é isso que eu vou tá mostrando pra você hoje. Eu vou tá mostrando a diferença entre o Nintendo 3DS Old e o PSP 3000. E no final, você vai escolher qual você prefere e qual você compraria, sabe? Eu só vou te dar um norte pra você decidir isso. Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. Cara, então já vamos começar com... Ó, atualização aqui, ó, não vou atualizar não, cara. Deixa eu quieto, não quero atualizar. Mas como eu tava falando, vamos aqui começar com uma das primeiras diferenças que é gritante, que dá pra ver de cara. É que o Nintendo 3DS, ele é DS porque ele tem dual screen, ou seja, DS. E ele tem duas telas, diferente do PSP 3000, que só tem uma tela que parece ser 16x9, né? Parece aquela tela bem padrão monitor de PC, sabe? Enquanto aqui parece ser um pouquinho menor e a tela de baixo é totalmente quadrada. A tela de baixo é touch, ó, como vocês podem ver. Eu tô mexendo, a tela de cima não é touch, mas ela tem 3D. Sim, você consegue ver um 3D real. Se você tiver, tipo, pegar o seu 3DS aqui na vida real, sem ser aqui no vídeo, né? Porque aqui no vídeo não dá pra ver. E centralizar a sua visão aqui, você vai ver que fica um 3D sem usar óculos. Então, essa tela do 3DS eu acho muito da hora. Tanto a tela de baixo, que é touch, como a tela de cima, que é 3D. A tela do PSP 3000, eu não lembro qual que é a resolução dele, mas é uma resolução muito boa. É só uma tela, mas como vocês podem ver, é bem maior que a tela de cima do 3DS Old. E ela tem uma qualidade de cor muito boa. O brilho também é muito bom. Só que ele não é touch nem nada, sabe? É só a tela e você mexe por aqui pelos botões. Como vocês podem ver, o 3DS ele tem um analógico slider. E também o PSP tem um analógico slider, né? Ele tem aqui um analógicozinho slider. Muitas pessoas não acham muito da hora o analógico slider, mas é o que a gente vai ter aqui no 3DS e no PSP. Eu posso dizer que o do PSP ele costuma dar mais problema por experiência minha. Até porque eu já tive um PSP 1000 que tinha drift no analógico. O do 3DS nunca deu problema, cara. Sempre funciona normalzinho. Ele só tá sem a borracha aqui que eu preciso colocar uma borracha nova. Mas os dois vão ter analógico sliders. Que, cara, pra mim, assim, se tiver funcionando, se tiver sem drift, não tem problema. Eu acho de boa de jogar. Não me incomoda. O meu PSP 3000 tá sem bateria e eu quero mostrar pra vocês a carcaça. Então eu vou tirar aqui, ele vai desligar. Mas eu quero mostrar pra vocês a carcaça dos dois consoles. Então vamos lá. Bom, então já vamos comparar aqui a carcaça dos dois consoles. Mas como são consoles de empresas grandes, por exemplo, o PSP é da Sony e o Nintendo 3DS é da Nintendo. Então vocês podem esperar, sim, uma qualidade muito, muito boa de construção aqui, dado o ano que eles foram lançados, sabe? Então vamos começar primeiro pelo PSP. Como vocês podem ver, cara, aqui é meio glossy, né? Meio piano. É muito bonito de verdade. Cara, dá uma outra cara. E esse PSP tá muito bem conservado. Isso daqui é só passar um paninho, né? Que isso daqui é da capinha, eu acho. Mas ele tá muito bem conservado. Eu consegui pegar ele em um bom estado. Como vocês podem ver aqui, ó, os botões, eles são totalmente de membrana. Tanto o D-Pad. É muito gostosinho o D-Pad. Os botões aqui, ó. São também de membrana. Assim como... Os cliques aqui atrás também são de membrana. Os únicos que vão ter um clique mais de mouse, né? Um clique mais mecânico. É os botões Select Start. Esses botões aqui de interação daí. Esses daqui vão ser mais um clique de mouse, assim. Um clique mecânico, né? Como eu falei. Como eu falei, o analógico dele é Slider. Não me incomoda. Eu acho que de boa. Aqui ele tem entrada de carregamento, né? Que você consegue, sem bateria, ligar o PSP e deixar ele ligado. Isso eu acho muito legal. Pra casos como eu, que não tem a bateria dele, né? No momento. Aqui é onde liga ele, né? Que você consegue puxar aqui pra cima e ligar. Aqui nessa parte, se a gente abrir, vai ter o local pra gente colocar o UMD. Que sim, é onde vai o CD, a mídia física do PSP, né? Que é um CDzinho, um mini CD. É bem legal. Eu quero ainda ter as minhas mídias físicas da UMD. Eu quero pelo menos ter uma pra mostrar pra vocês de exemplo em futuros vídeos, né? Sobre o PSP. Mas, cara, no geral, aqui tem dois alto-falantes estéreo. É estéreo, então, tipo, é muito da hora. Tem entrada pra fundo de ouvido, se você preferir. Então, assim, é um console muito completo. Em questão de construção, sem nenhuma rebarba. Acabamento muito premium. É meio piano, né? Black piano. A tela é muito boa. Não vai deixar a desejar em nada, até porque foi a versão mais polida do PSP. Que é o PSP 3000. Esse console aqui realmente é muito bom. Agora, vamos passar pro 3DS. Chegando aqui no 3DS, vai ser bem semelhante em questão de qualidade, cara. É uma qualidade muito boa. Aqui também vai ser meio glossy, né? Meio piano. Só que não é um black piano. Eu falo piano porque é brilhoso, sabe? E eu não sei como que é o nome sem ser piano. E também parece que ele tem uns glitter. Olha o caloso aqui, ó. Parece que tem uns glitterzinhos. E isso deixa muito bonito essa cor azul, cara. De verdade mesmo. Eu acho muito bonito. Aqui atrás vai ser mais fosco, né? É um azul fosco. Mas, mesmo assim, é uma qualidade absurda, cara. É muito, muito boa a qualidade dele. Aqui vai ter um acabamento meio plástico, mas parece que é metálico, né? Por dentro dele, os botões aqui, diferente do 3DS, ó. Os botões aqui, tanto o gatilho, como o D-pad, como os botões A, B, X, Y, eles parecem muito mecânicos, sabe? Tem um clique mecânico, um clique de mouse, só que mais silencioso do que um clique de mouse. Mas dá pra perceber que, ao clicar, você consegue sentir uma tatilidade mecânica, sabe? Então, essa é a diferença entre os botões do PSP e o do 3DS. Aqui você vai sentir uma tatilidade mais mecânica em todos os botões, tirando o D-pad, porque o D-pad não tem isso, né? É só você arrastar mesmo. Além disso, ele também vai ter sua entrada pra cartucho, né? Que aqui o Nintendo 3DS, ele usa cartucho. Aqui eu já tenho um joguinho original, né? Pra mostrar pra vocês como que é. O cartucho é dessa forma aqui. E também ele vai ter uma canetinha aqui, né? Porque, como eu falei, a tela de baixo é touch. Então, se eu abrir aqui, ó, eu posso usar a canetinha pra poder mover o touch aqui. Isso é bem legal. Isso daqui dá bastante interação pros jogos. Eu acho muito da hora mesmo. A parte do 3DS ter a tela de baixo touch me pega, cara. Eu acho muito bom. Aqui ele vai ter entrada de carregamento, né? Como vocês podem ver. Aqui também ele vai ter entrada de fone. E ele também tem altos-falantes estéreo aqui nessas duas saídinhas aqui. E como eu falei, a tela de baixo é touch e a tela de cima é 3D. Então, assim, o que não falta aqui é criatividade nesse console. É um console muito criativo. Mas o acabamento dele, cara, é totalmente premium. Como eu falei, os dois consoles aqui têm um acabamento premium de marcas grandes, sabe? Então, tem qualidade nesses consoles. Agora, vamos falar da biblioteca de jogos de cada um deles. Começando pelo 3DS aqui. A biblioteca de jogos do 3DS é simplesmente incrível. Eu amo a biblioteca do Nintendo 3DS por conta de ter jogos da Nintendo. Obviamente, né? Mas jogos bons. Como, por exemplo, aqui a gente vai ter a melhor versão de Zelda Ocarina of Time. A gente vai ter Mario 3D Land. A gente também vai ter o grande Mario Kart. A gente também vai ter aqui um Pokémon. Cara, aqui o que não falta são jogos da Nintendo. Até porque é um console da Nintendo. Mas também tem outros títulos. Como, por exemplo, Dragon Ball. Vai ter Sonic também. Tem Resident Evil. Aqui, né? Eu tenho Resident Evil. Tem Resident Evil. Tem muito jogo. Tem muito jogo bom, sabe? Jogos que valem a pena ser jogados aqui. É um console, realmente, assim, que a biblioteca de jogos não deixa a desejar. Mas aqui no PSP... Por enquanto, eu esqueci de colocar jogo aqui no PSP. E o meu PC, ele tá totalmente sem os cabos, sem nada. Porque, como eu falei, aqui na casa dos meus pais tá tendo reforma. Então, tá sem... O PC tá totalmente desmontado, sabe? Então, eu esqueci de colocar os jogos originais do PSP aqui. Mas, cara, como vocês podem ver... Aqui, na minha lista de jogos, só tem Homebrews, cara. Então, assim, tem o Super Mario 64, que nem existe pra PSP. Não existe também Minecraft PSP Edition, nem Five Nights at Freddy's. Muito menos o emulador de Game Boy. Eu esqueci de colocar os jogos originais aqui. Mas, cara, se você for um grande fã da Sony e quiser jogar os jogos de PS2... Porque, sim, muitos jogos de PS2 veio aqui pro PSP. Mas, tipo assim, praticamente o mesmo jogo. Que, normalmente, a única coisa que muda são os gráficos que dão um downgrade muito pequeno. Mas, os jogos de PS2, a maioria tá aqui no PSP. Aqui, você vai ter também God of War, exclusivo pro PSP. Crash Titans, né? Que tem pra PlayStation 2 e tem aqui pro PSP também. Vai ter PS. Na verdade, PS também tem aqui pro 3DS, né? Mas, aqui são jogos, cara... Jogos grandes com gráficos muito bons. Mas, aqui o 3DS também tem gráficos muito bons, né? Mas, pra época que o PSP foi lançado, que era pra ele competir com o Nintendo DS... Os gráficos eram muito melhores do que o DS. A diferença é que o DS era muito criativo e muito interativo. Então, ficava nessa. Ou você preferia o gráfico, ou você preferia a criatividade da Nintendo, sabe? Mas, eu vou tá deixando um trecho aí do God of War rodando aqui no PSP, né? Só pra vocês darem uma olhadinha de como que é. E eu também vou deixar um trecho do Super Mario 3D Land rodando aqui no 3DS também. Eu vou pegar algumas imagens e vocês vão ver os dois jogos. E vocês podem comparar aí os gráficos, né? De cada um. Mas, independente, a biblioteca dos dois consoles é simplesmente incrível. Aqui vai ter GTA também, esqueci de falar, cara. Biblioteca de jogos dos dois consoles é fenomenal. Sério mesmo. Eu acho que... É... O PSP foi, tipo, um acerto insano. Tanto que o PS Vita, cara, não... É um console muito bom, mas que não teve um lançamento de jogos tão bom igual ao PSP. Por isso que ele acabou falindo, sabe? A Sony não deu tanta atenção pro PS Vita quanto deveria. São consoles incríveis os dois. Tipo, pra mim vale muito a pena. Tanto que eu tenho os dois. Eu me divirto muito com os dois. A comunidade do PSP pra homebrews, pra você rodar jogos diferentes, eu acho que é um pouco maior do que a do 3DS. A do 3DS, a comunidade, é... Ela não chega a fazer tantos homebrews como o PSP. Porque, por exemplo, o PSP, cara, eu tenho aqui emulador de Game Boy, eu tenho Five Nights at Freddy's, Super Mario 64 e Minecraft PSP Edition. E nenhum desses jogos existem pro PSP. Então isso é simplesmente insano. Aqui você vai ter uns emuladores, só que eu acho que em questão de homebrews, é... Que não é emulador, né? São jogos feitos pro 3DS que não era pra estar no 3DS. Tipo, porte, não tem tantos igual no PSP. Então também são pontos a se considerar, sabe? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. O 3DS, ele tem câmeras frontais e câmeras traseiras. Pro ano que ele foi lançado, que foi 2011... Cara, esse daqui é revolucionário, de verdade mesmo. Eu acho muito da hora. Enquanto pro PSP, ele não tem... Se eu não me engano, ele tem uma webcam, mas você tem que comprar e colocar aqui em cima, daí, no suporte. Então, tipo assim, muito melhor daí você ter uma câmera já no 3DS do que ter que comprar uma câmera aqui. Mas como eu falei, são consoles incríveis. O 3DS você vai conseguir achar na faixa de 400 a 500 reais. E o PSP 3000 você vai estar achando na faixa de 350 a 500 reais, dependendo do modo de conservação que tá o console. Então eles têm preços muito parecidos. E vai de você, cara, qual você acha melhor, qual você acha que vale mais a pena, sabe? Eu acho os dois consoles incríveis. Eu tenho os dois e me divirto muito. Eu não consigo dizer qual eu gosto mais, de verdade mesmo. Eu fico, assim, em dúvida. Teria que tirar uns 3 dias pra analisar bem e ver qual eu gosto mais. Mas no final, quem escolhe é você. Eu tô aqui só pra comparar os dois consoles. Mas eu posso dizer que independente de qual console você tiver, ou qual console você quiser, você vai se divertir muito com qualquer um desses dois consoles. Porque são consoles incríveis, sabe? E esse foi o verso entre o Nintendo 3DS e o PSP 3000. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal que vai estar ajudando demais a gente a continuar com esse conteúdo de qualidade pra vocês. Compartilha pros amigos, manda pra todo mundo aí, porque vai ajudar demais a gente. E eu acho que é isso. Até mais e falou!